Eu já abri o meu canal, nem o meu enxão Já tá tudo preparado, me cober com a mão Vem e não fica à vontade, eu te faço a peça Filho que a mista de bola, toda a polícia Gata, pica, 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 pica A peça, olha lá, gata, pica, pica, pica Gata, pica, 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 pica Gata, pica, 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 pica Sem você melhorar, consegue пой nos pica Depois na bola, condição de mexicar, pal dollar Funda, pica, 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 pica Música O que é isso? Tchau, tchau.